Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Quero começar agradecendo também ao vereador Almir, por ter me dado a vez da palavra, por conta de uma agenda que eu tenho depois, e agradecer também aos vereadores por terem vertido a ordem do dia. Começo a minha agenda falando de um evento que eu estive presente essa semana, chamado Mulheres que Inspiram. É uma iniciativa que visa estimular a divulgação do empreendedorismo feminino. Muito importante, realizado pelo Empório Frozen. Foi a primeira edição. E eu agradeço a minha amiga Giovana, da Floricultura Bromélias e Flores, qual me fez o convite. Foi bem interessante a gente poder conversar com as mulheres empreendedoras da nossa cidade, que têm uma visão de incentivar e estimular cada vez mais as mulheres. E eu fico feliz em apoiar as mulheres e seus negócios. A gente pôde também trocar informações, reconhecer o artesanato delas e até comprar uns produtos. Hoje, inclusive, o colar que eu estou usando foi adquirido na Feira do Empreendedorismo pelas Mulheres, através da Queca. Então, parabéns à iniciativa, que tenhamos mais e mais projetos como esse Desincentivando o Empreendedorismo Feminino. Aproveito até para citar que eu estou entrando com o projeto de lei, no qual a gente vai também fazer o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado em novembro. Ontem também participei dos 20 anos do Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava. E foi 20 anos de história, comemorado também com toda aquela comunidade, com vereadores que estavam presentes, o nosso prefeito, vice-prefeita. E, no ato, o vereador Mário Udemer assinou um projeto de lei ser enviado para a criação do Núcleo de Educação Ambiental. Professora Beatriz Vasselay Birger, que a ideia é planejar e executar projetos destinados à educação ambiental no Parque Natural Municipal Klaus Feldman. Também a cerimônia contou com a apresentação dos alunos do projeto Fábrica de Gaiteiros, e foi muito lindo, inclusive, não é, vereador Adriano? O nosso aluno da Fábrica de Gaiteiros, inclusive, cantou o hino nacional com a gaita. Foi emocionante. Também teve a apresentação dos alunos de violão da Secretaria da Família. Fiquei muito feliz, porque, enquanto eu fui gestora da Profamília, que eu tive a oportunidade de implantar, que não tinha ainda na Vila Itopava, as aulas de violão. Então, também participou os alunos da Escola Isolada Municipal Carlos Mansky. Parabéns a todos, Secretaria da Família, Fábrica de Gaiteiros, e os alunos da Escola Carlos Mansky. Foi muito linda a apresentação de vocês. E é tão importante a gente fazer parte dessa história, junto com toda a comunidade da Vila Itopava, no qual a gente tem um carinho, que é a nossa cidade mais alemã do Estado. Também gostaria de colocar aqui algumas indicações que foram atendidas, começando que na Rua Mariana Bruneman tinha demanda da comunidade de buracos. Por isso, a tarde foi feito o fechamento, que dificultava a locomoção dos moreadores. Foi logo depois daquela chuva, que teve um volume na última sexta-feira, 70 milímetros, e acabou tendo alguns estragos na cidade. Então, eu agradeço ao secretário da SEURB, o Ricardo, por ter atendido a indicação da comunidade, oferecendo mais segurança. Assim como também foi solicitado, pelos estragos da chuva, manutenção na Rua Antônio Protasso de Oliveira, ali na Grande Concórdia. E também nós temos fotos do qual a SEURB executou a manutenção e limpeza durante a última terça-feira. Parabenizo também por essa indicação atendida, que visa ajudar a nossa comunidade. E, por último, participei também ontem, estava na Vila Itopava, e, ao mesmo tempo, consegui reservar um tempo para participar da abertura do segundo encontro sobre o processo de ensinar e aprender para estudantes estrangeiros. Foi online, através da CEMED e com IFES, que eu já citei aqui para os colegas vereadores e para a comunidade, da importância de ter políticas públicas para estrangeiros. E eu comentei até que iríamos começar com evoluções dentro da própria Secretaria da CEMED, quanto da Secretaria da Ciência Social, e os trabalhos iniciaram em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, parabenizo a todos. Vamos avançar em prol dos estudantes estrangeiros, que eu falei que estava também sendo feita uma pesquisa na nossa cidade, com mapeamento de quantos estrangeiros estão estudando tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Então, eu parabenizo a todos. E termino o meu pronunciamento também colocando parabéns, que hoje é o Dia Internacional da Língua de Sinais. Então, parabenizo aqui em nome da nossa amiga que está aqui e de todos que estão também acompanhando, nossos intérpretes, que fazem toda a nossa interpretação das nossas falas. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.